Olá, boa noite para você que acompanha a programação da TV Câmara. Hoje é quarta-feira, 24 de abril e nós começamos nosso jornal falando que a sessão ordinária da última terça-feira foi encerrada antes do tempo regimental por falta de foro. Na décima segunda sessão ordinária na última terça-feira da Câmara de Cubatão, quatro itens estavam na ordem do dia. Um parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que encaminhou o parecer das contas da Prefeitura no exercício de 2021. Um projeto de lei complementar que trata sobre a guarda municipal e dois projetos de lei, o que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Preservação das Nascentes, seu cadastro e monitoramento no município. E o projeto de lei da vereadora Jaqueline Barbosa, que institui a Semana Municipal do Empreendedorismo Feminino e o Dia da Mulher Empreendedora Cubatense. E o vereador Ricardo Queixão pediu licença por 30 dias para tratar de assuntos particulares. O presidente da casa, o vereador Kleber do Cavaco, abriu normalmente a sessão como manda o regimento interno. Mas o vereador Alexandre Mendes Utopete pediu obstrução da sessão. E por falta de quórum, o presidente deu por encerrada a décima segunda sessão ordinária. E no episódio de hoje da nossa série que explica as atividades dos parlamentares, a gente vai entender melhor o que é uma comissão especial de inquérito. Confira. As comissões especiais de inquérito terão poderes próprios das autoridades judiciais para investigação e apuração de fato determinado em prazo certo, além de outros previstos no regimento interno, e serão criadas pela Câmara, mediante requerimento de um terço de seus membros, segundo, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil e criminal dos infratores, bem como ao Tribunal de Contas. E vamos agora falar do tempo, que tem estado bastante quente aqui pela região. Isso se deve a uma onda de calor provocada por uma área de alta pressão na média atmosfera, que faz com que o ar fique realmente mais seco e quente. E sobre esse assunto, a Cris Castanheira conversou com o meteorologista Rodolfo Bonafim, que nos explica um pouco mais sobre esse fenômeno. Em pleno outono, os termômetros não param de subir. Teremos uma nova onda de calor entre o final de abril e o começo de maio. Esta é a quarta onda de calor neste ano, e as temperaturas podem chegar a 35 graus. O climatologista Rodolfo Bonafim fala mais sobre esse assunto. Realmente vai ter uma onda de calor? Eu ouvi direito? Eu ouvi direito? Sim. Sim, é verdade. Mas onda de calor no outono, Rodolfo, isso é possível? Sim, é possível. Não aquela onda de calor como no verão, que chega a 40, bater 41 graus, bem menos que isso. Mas como a gente está no outono, as temperaturas vão ficar acima da média, especialmente agora no finalzinho, agora desse mês de abril e começo de maio. Começando a partir de domingo, as temperaturas já começaram a ficar mais altas aqui no litoral paulista. E lembrando que a gente mal saiu de um euninho. Então tem a ver ainda com esse residual do euninho, e também porque aqui no litoral as temperaturas diminuem com mais dificuldade do que no interior, justamente porque a gente é banhado pelo Oceano Atlântico. Então a água, ela guarda mais calor residual do verão. Então é até normal ter temperaturas acima da média no outono, principalmente agora no começo. Lembrando aquilo que eu já tinha comentado na previsão para o outono, que a mudança de estação não é como uma mudança de chave do chuveiro elétrico. Demora um certo tempo para se fazer os efeitos do frio. É como se fosse uma panela que a gente pega quente e põe em cima de uma pia fria, cheia de água fria. A panela vai esfriar, mas vai demorar um pouquinho. Mas também não é assim uma coisa para ninguém ficar assustado. Temperaturas assim que no máximo podem chegar a 35 graus. Se bem que na verdade a onda de calor mesmo mais forte vai acontecer no interior do país. No norte do Paraná, no interior de São Paulo, o litoral não vai ficar tão quente assim também. Mas é lógico, é bom a gente manter a hidratação do corpo, beber bastante água. Isso é importante aí agora para esses dias, a partir agora desse domingo. Por enquanto ainda não, porque uma frente fria está chegando à região. Entre quinta e sexta-feira a temperatura vai cair um pouquinho. Deve cair um pouco de chuva também. No sábado já deve melhorar. Inclusive essa é uma característica do outono, essa rápida mudança, essa rápida melhoria do tempo. Não é como na primavera que a gente mal sai de uma frente fria, já vem uma outra frente atrás da outra. Então é isso aí gente. Então tranquilo aí, vamos surfar mais essa onda de calor. E a gente vai aproveitar agora para ver como fica o tempo amanhã. Será que vai ficar parecido com hoje? Vamos conferir. A quinta-feira amanhece com sol entre nuvens que se estendem durante todo o dia. Estão previstas pancadas de chuva a qualquer hora. Os termômetros registram mínima de 21 e máxima de 26 graus. Os ventos são leves durante todo o dia e a umidade relativa do ar fica entre 65% e 84%. E o assunto agora é educação. E para você que sonha em fazer uma faculdade, o professor Ricardo Moreira, que dá aulas preparatórias para vestibular, tem algumas dicas. Acompanhe. Agora que está aberto o calendário do Enem 2024, nós vamos procurar um professor do ensino médio e coordenador do Educafro, de São Vicente, para conversarmos sobre a importância da preparação dos jovens para alcançar o nível superior. Então, sem dúvida nenhuma, o Enem é uma porta aberta para quem pretende ingressar no nível superior, principalmente a galera a qual o Educafro abrange, que é o pessoal de baixa renda. Então, é de suma importância. Por quê? Porque o Educafro, além de oferecer para os alunos as 12 matérias que compõem o ensino médio, a gente ainda tem um plus de cultura e cidadania e orientação vocacional. Por que a gente tem orientação vocacional ou no que a orientação vocacional é interessante? Ela é extremamente interessante porque o maior índice de desistência de alunos no nível superior é no primeiro ano. Porque a pessoa acha que tem capabilidade para determinada área de conhecimento, chega lá de cara com matérias que ela não gosta, por plena falta de identificação, e aí ela desiste porque ela não vai encarar 4 ou 5 anos de um curso de uma matéria que ela não gosta. E ele, como ex-aluno de Universidade Federal, trouxe um dado interessante. O número de pessoas do interior e outras regiões que vêm para cá estudar é muito maior que o de alunos da região que ingressam nessas universidades. Lembrando que nós temos 5 universidades públicas aqui na Baixada Santista. Nós temos o Instituto Federal de Cubatão, a Unifesp, a Unesp, a USP e as FATECs. Nas universidades federais, a maior percentual de alunos não são de pessoas oriundas aqui da Baixada Santista. E é muito chato, né? Porque a gente tem 9 cidades na Baixada Santista e o público que está hoje presente nessas universidades não é a maioria daqui da Baixada Santista. E o professor fala sobre a importância de incentivarmos os nossos jovens a procurar o nível superior. Poderia te dizer que precisa de um incentivo maior para o pessoal poder compreender a importância de ingressar no nível superior. Por exemplo, hoje um jovem que conclui o ensino médio vai ganhar em média 1.412, que é o salário mínimo, até 2.000, 2.100 reais. E se você concluir o ensino superior, se a pessoa tiver essa dimensão da diferença, da distância de salário ou de renda que ela vai ter, que ela vai chegar a 4.000, 5.000 reais, se ele tiver o nível superior, ele vai ter um incentivo maior para buscar o nível superior, tanto para ele pessoalmente, enquanto pessoa, quanto se você pensar economicamente. E o Dia do Jovem Trabalhador foi comemorado aqui em Cubatão, com um evento muito bacana, voltado exclusivamente para eles, os aprendizes. O Janis Muniz acompanhou a atividade e traz os detalhes para a gente. E o Camp organizou uma programação toda especial para a Semana do Aprendiz. Como hoje é o Dia Internacional do Jovem Trabalhador, eles estão aqui em uma atividade diferente, atividade que eles não estão acostumados a ter no seu ambiente de trabalho. E a nossa equipe veio até aqui ao Centro Esportivo Romero Nóbrega para conferir tudo isso. Vem com a gente! Com dinâmicas e gincanas voltadas para aprimorar habilidades profissionais e pessoais, os aprendizes se divertiram. Vilma Rosa comenta com satisfação sobre o evento. A gente está realizando um evento aqui, a gente está chamando esse dia de Dia do Aprendiz em Ação, justamente em homenagem ao Dia do Aprendiz, que é 24 de abril, que é um dia que foi instituído pela OIT, pela Organização Internacional do Trabalho. A gente pensou em fazer um evento que integrasse esses jovens e, como você mesmo colocou, saísse um pouco da rotina laboral deles. Então a ideia é promover algumas gincanas, a gente vai formar em alguns times, como forma de integrá-los, de estabelecer espírito de liderança, de cooperação. Então essas gincanas vão promover, além dessa integração entre os adolescentes, promover também um momento de recriação, de diversão para eles, que é tão importante nessa idade. E, claro, fortalecer ainda mais a importância da aprendizagem para o desenvolvimento social, humano e profissional desses jovens. E dessa forma nós encerramos as últimas notícias dessa quarta-feira. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho